E aqui pelo caminho olha o que eu encontrei cascata subterrânea acho que vale a pena testar né deixar o carro estacionado infelizmente tem pessoas que depredam né não sei se é três quilômetros ou 03 quilômetros acredito que seja 03 pela placa aí se for 03 vamos lá tentar conhecer aqui e ver pela primeira vez uma cascata subterrânea coisa que eu nunca vi então vale a pena olha só faz uma pequena trilha segundo a placa então deve ser três é um terço de quilômetro vamos caminhar aqui encontrar a tal da cascata subterrânea o rio está aqui ao lado eu acredito que 300 metros leve até essa cascata subterrânea aqui já dá para ouvir a água acredito que logo adiante já encontremos essa tal de cascata submersa vamos lá e aqui andamos um pouquinho já encontramos a água bem bem próximo mesmo acredito que adiante já tenhamos essa cascata subterrânea vamos adiante aqui na trilha estou à procura da cascata subterrânea acredito que na sequência não sei se eu vou encontrar ou conseguir chegar até a cascata subterrânea mas já vale a caminhada com certeza já vale a trilha vou tentar um pouco mais adiante eu não estou com vestuário para trilha então fica complicado se tiver muito barro ou algo assim vou tentar um pouco mais adiante e a trilha segue meus amigos a trilha segue vamos lá tentar mais um trechinho aqui e ver o que nos espera acredito que esteja próximo o que parece a cascata é artificial ele tem uma represa e aqui realmente a água não passa então ela passa por esse esse artefato de concreto dá para ver aí acredito que essa seja então a cascata subterrânea e aqui compreendemos porque é cascata subterrânea foi feita artificialmente para poder passar o trem aqui acima é o vídeo anterior que mostra passando por baixo aqui dessa estrutura então e aí acredito que vai adiante aqui no trilho do trem e aí está meus amigos a cascata subterrânea olha só que maravilha valeu a pena por um momento achei que não valeria a pena mas quando se tem medo falta de vontade perdemos com certeza lugares maravilhosos como esse olha só é perigoso aqui bastante molhado e aqui então a cascata a água passa pelo subterrâneo e vai até aquela imagem anterior que nós vimos no caminho olha que maravilha e aí o túnel mais um túnel e ali adiante certamente a descida da cascata fantástico então é isso recomendo vir aqui verificar essa cascata é perigoso venha com calma mais na parte final ali mas é lindo mesmo a imagem que você viu anteriormente mostra a interação humana com a natureza desviaram aqui o curso da água com essa cascata subterrânea para poder fazer o trilho do trem é o tal do progresso que não pode parar né muito bom tá então o fim da trilha não marquei o tempo mas deve dar em torno de 20 a 30 minutos depende do seu condicionamento físico mas vale muito a pena com certeza vale muito a pena cascata submersa subterrânea vamos lá de volta à estrada dando sequência ao nosso roteiro nesse segundo dia de viagem